Música Quer tomar banho, Polly? Quer tomar banho, Polly? Dá uma olhada pra ela Aí, Polly, entra dentro, Polly Vai, Polly, toma banho, Polly Aí, Polly, abre, Polly Vai tomar banho, Polly Ok Ei, Polly, que gostoso É, mas ela não entra dentro não, hein Vem se refrescar, Paçoca, também Vem, Paçoca Paçoca é o Dome Seja Não gosta de banho Ó, foi falar, ó Fala, 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 ó É isso aí pessoal E se vocês gostaram aí deste vídeo rápido Deixa seu like, inscreva-se no canal Assine o sininho de notificações Pra não perderem nada aqui do canal Do Júlio Sérgio Esposo aos 15 anos Neste ano de 2020 Tá bom? Forte abraço a todos vocês Fiquem com Deus